Que a educação básica é de má qualidade, ninguém discute. Mas será que nós encontramos uma luz no fim do túnel? Modelos a serem seguidos? Novas ideias para o Brasil? Neste evento Perspectivas, nós vamos acompanhar a opinião de especialistas sobre esse assunto. Em geral, nós tivemos alguns progressos e tivemos também alguns retrocessos na concepção, na formação dessa política pública. O PNE é um instrumento que está aí, ele tem, por exemplo, exigências de custo aluno, que vão pautar transferências de recursos e investimentos de recursos. Nós temos uma lei de responsabilidade educacional que é baseada no volume de recursos disponíveis e nos resultados obtidos dentro de uma gestão poderão ou não penalizar gestores, por não ter adquirido ou não conseguido, digamos, atingir as metas especificadas. A Faculdade de Educação tem uma responsabilidade social, tem consciência da sua responsabilidade social no Estado de São Paulo, em relação à formação dos professores. Mas não só, obviamente, em relação à formação dos professores, nós temos outras áreas formativas na Faculdade de Educação igualmente importantes, mas não há dúvida de que essa é uma responsabilidade que cabe à Faculdade de Educação e nós temos procurado, dentro dos nossos limites, atender da melhor maneira possível essa responsabilidade social. Elisabeth Balbachevski segue o debate sobre o papel das universidades em relação à sociedade, não apenas no contexto educação básica. A nossa percepção da universidade é muito alicerçada em torno da ideia de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc, etc. Eu acho que nós valorizamos pouco as outras atividades que a universidade faz que são importantes para o desenvolvimento, para o desenvolvimento de uma sociedade menos hierárquica, mais horizontal. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, toda a atividade de extensão que a gente faz, toda a oferta que nós temos para a sociedade de formação de competências, de novas habilidades, etc, etc, isso é pouco valorizado dentro da universidade. E isso vai muito além da escola de educação, da faculdade de educação. Eu acho que isso é uma reflexão que deve ser feita pela universidade como um todo. E isso é muito importante, principalmente para a universidade pública, porque a universidade pública no Brasil, ela está numa posição muito alta na hierarquia do nosso ensino superior. E é muito fácil para nós, muito facilmente, cair numa perspectiva inadvertidamente hierárquica. Segundo especialistas, qualidade na educação ainda deve levar algumas gerações para ser conquistada. E não depende apenas do âmbito escolar. Para melhorar a qualidade, o que realmente precisa é uma política de educação que trabalhe com a questão pedagógica. Diversos programas pedagógicos que realmente alterem a natureza da educação que existe nesses momentos. Então, basicamente isso, hoje em dia o Brasil ainda tem diferenças socioeconômicas culturais muito grandes. E isso não vai mudar. Isso tem uma influência muito grande na qualidade da educação. Porque as crianças levam e carregam isso daí, essa formação. Então, até que a gente consiga que os pais tenham uma boa formação, que tenham a cultura de comprar livros para as crianças, que tenham a cultura de ler, que tenham a cultura de acompanhar a escola das crianças, até que isso aconteça, a gente vai continuar carregando esses níveis. Não digo, a gente, claro, vai melhorar. Mas, realmente, melhorar de vez, a gente tem que passar ainda por algumas gerações. O debate tem caminhado em duas direções. De um lado, na necessidade que nós temos de garantir um padrão mínimo de financiamento por aluno, que é um desafio pendente. O Plano Nacional de Educação estabeleceu como meta que a gente chegasse em 2024 com gasto de 10% do PIB em educação. Provavelmente isso não vai ser atingido por conta da crise econômica, por conta de opções políticas do governo. E, de outro lado, mais diretamente relacionado à temática da qualidade, nós temos equacionado mal a questão da formação dos professores. O que acontece é que, hoje, esta é uma tarefa que o Estado brasileiro tem entregado a instituições particulares de baixa qualidade. E isso reforça um ciclo perverso de alunos mal formados que se tornam professores e que voltam a ensinar na escola básica. E, enquanto nós não publicizarmos a formação de professores, nós não vamos ter um ataque consistente às dificuldades de qualidade que nós temos. Não é só na educação básica que nós temos desafios, no ensino superior também. E, hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre essa questão, como a gente pode melhorar a questão do ensino acadêmico. Veja só. Este problema do produtivismo é como se nós criássemos uma distorção, um defeito muito maléfico, que acaba prejudicando seja a produção em si, a divulgação, a publicação, seja criando uma série de problemas para a própria comunidade científica. Uma delas é a competição. Passa-se a viver na ciência, ou na universidade, nos institutos de pesquisa, um clima muito parecido com a competição empresarial, com a competição econômica. E isto não pode fazer bem, porque raramente isto não entrará em contradição com os objetivos públicos, sociais, da ciência. Que, em geral, principalmente no caso do Brasil, é feito com fundo público, com dinheiro público. Portanto, discutir esta relação do produtivismo com a alienação é algo importante para que as pessoas se dêem conta. Não adianta produzirmos em grande quantidade e ficarmos disputando, competindo com colegas, com grupos de pesquisa, com programas de pós, universidade com universidade, setores, etc. Se isso não estiver voltado para aquilo que é a função da universidade, principalmente das universidades públicas, e a função da ciência. Que, no fim, para que serve a ciência? Se não, como dizia Galileu Galilei, para diminuir a miséria da existência humana. A minha abordagem é tentar ser a caixa da ressonância dos problemas que a bibliometria, que o produtivismo académico está provocando nas universidades e na vida dos próprios académicos, portanto, dos próprios professores, de tal maneira que, digamos, a ideia do docente tradicional está sendo destruída. Na Inglaterra, existem avaliações periódicas de pesquisa, que vêm sendo realizadas desde 1992, e houve uma mudança bastante grande nos últimos anos, em que a avaliação mudou de quantidade para qualidade. E, por exemplo, na última avaliação, que foi em 2014, que cobriu um período de seis anos, os professores foram convidados a submeter para a avaliação os quatro melhores artigos que eles produziram durante esse período de seis anos. Então, os avaliadores não queriam saber quantos artigos eles produziram, mas simplesmente avaliar a qualidade do que os professores consideravam os seus quatro melhores. Então, acho que isso é uma perspectiva que eu pretendo trazer para o debate, porque eu entendo que aqui a avaliação ainda é muito baseada em métrica e eu acho que houve uma evolução lá que foi bem interessante. Aníbal Versesi, que coordenou a discussão sobre o ensino superior, exemplifica a necessidade de maior entrosamento entre a ciência básica e o impacto social. Eu comecei fazendo o que chamamos aqui de ciência básica, que é estudar parâmetros energéticos da respiração celular. Acabei descobrindo, chegando a uma planta que é resistente à seca. E hoje, dentro da Unicamp, esse projeto está em fase de continuação e, numa época em que a gente tem problemas de seca, a produção de plantas resistentes poderia ter um papel fundamental para a produção de alimentos no Brasil. A linguagem é capaz de tornar viável projetos aplicados em um processo em que existe a participação de cientistas do que se chama de ciência básica ou fundamental. O público também opinou sobre o tema e a importância de realização de eventos do gênero. A gente consegue perceber, na educação como um todo, e isso reverbera na sala de aula, uma falta de política pública definida, uma falta de um processo de formação consistente do professor, uma estrutura do Estado para propiciar uma qualidade efetiva para as aulas que acabam chegando para as crianças. É a primeira vez que a gente participa, enquanto rede municipal de Limeira. O debate foi bastante interessante, coincide com os temas que temos discutido em Limeira e nos auxiliou muito porque, como técnicos de secretaria, a gente atua diretamente na formulação das políticas públicas municipais. Música 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 Música